O jornal agora é sério, corre com nós, corre de nós. Olha só, uma obra aqui no centro, feito uma terra plenagem, onde a prefeitura aproveitou o entulho, a própria Secretaria de Obras, olha só, ao retirar os entulhos, destruiu a calçada aqui no centro do Sextavado. Olha só, a própria prefeitura da Secretaria de Obras detonou, destruiu a calçada ao retirar os entulhos de uma obra aqui no centro. Conclusão, e deixou aqui, qual a moral que essa Secretaria tem para falar da Sabesp? A prefeitura destruiu e deixou aqui, qual a moral que a Prefeitura tem para falar da Sabesp? Apesar que vai se esperar o quê? De uma Secretaria tão medíocre como é a Secretaria de Obras do governo Ayres Scorsato. Obrigado. 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 Obrigado.